Hoje é o dia do solteiro, daquele que por opção ou por falta dela está sozinho. Mas a data vem junto com um alerta importante, viu? A falta de conexões sociais, e aí a gente fala tanto de relações amorosas quanto de relações interpessoais, essa falta está associada a um aumento de risco de doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, infecções, declínio cognitivo, depressão e ansiedade. A pandemia ajudou a ampliar o problema, que já é considerado um dos grandes desafios do século XXI. O Reino Unido e o Japão, por exemplo, criaram até Ministério da Solidão para estudar e criar políticas públicas para reduzir os impactos da solidão na vida das pessoas. Tem muitos estudiosos que defendem a tese de que é impossível ser feliz sozinho. Será que é verdade? Vamos ampliar essa discussão? Quem chega aqui no Conexão é o Arthur Adalto de Souza, psicólogo e professor, também supervisor de pós-graduação em psicologia analítica. Boa tarde, Arthur. Seja muito bem-vindo ao Conexão. E eu começo perguntando, é impossível ser feliz sozinho? Tom Jobim estava errado? Ou o primeiro passo é a gente ser feliz sozinho, hein? Kelly, boa tarde. Muito obrigado. Olha, eu acredito que é possível ser feliz sozinho, sim. Eu acredito que também a solidão a dois é uma das mais complicadas que existem, uma das mais intensas. E acho que o grande desafio é realmente nós desenvolvermos um amor próprio consigo mesmo, para depois se relacionar com o outro de uma forma mais inteira, né? E olha, vocês lembraram, os dois lembraram aí um verso da música popular brasileira, né? É impossível fazer assim, eu sozinho, se não me engano, do João Gilberto, alguma coisa do outro tipo. Vai ter um verso da música popular brasileira. Agora, te pergunto o seguinte. Será que é isso que está impulsionando o mercado imobiliário, principalmente aqui em São Paulo, de apartamentos com 10 metros quadrados, 15 metros quadrados, e chamados de estúdios, sei lá como é que se chama, prevendo que as pessoas vão estar cada vez vivendo sozinhas? Olha, é interessante nós pensarmos, né? Que existe um movimento relacionado ao termo singles, né? As pessoas que optaram por viverem sozinhas. E eu acredito, gente, que também tem a influência da internet, né? Da tecnologia, dos aplicativos de relacionamento, né? As pessoas, elas passaram a se individualizarem muito. E nessa individualização, né? Fica difícil abrir um espaço para que entre uma outra pessoa na própria vida. Então, eu acho que a grande ideia é nós nos centrarmos, né? Em nós, no desenvolvimento da nossa personalidade. E realmente verificar, né? Se faz sentido na minha vida eu estabelecer uma relação com o outro. Dentro de um conceito que a própria psicologia analítica traz para a gente, que é o conceito da projeção. Quantos aspectos nossos que eu projeto no outro? Ao invés de desenvolver em mim mesmo, né? Então, eu acho que é muito importante nós olharmos para isso. Até que ponto eu projeto aspectos meus, eu procuro aspectos meus numa outra pessoa. Para me sentir completo, para me sentir inteiro. É, e eu acho também a solidão tem a ver com o isolamento. Que a gente se isolou demais na pandemia, tem as redes sociais também. Na minha época, Heródoto, tinha o bailinho de garagem. Então, tinha lá um bailinho na garagem de uma família, a pessoa tinha que, para tirar alguém para dançar, tinha que ter coragem. Ir lá com uma vassoura, agora fica só conversando online, não encontra ninguém, vai se isolando cada vez mais. Então, passa por essa também a ação da gente sair para fazer amizade, não só relacionamento amoroso. Não é isso, Arthur? Sim, Kelly. Muito bem lembrado, né? As pessoas, eu acho que hoje, elas encontraram, estão encontrando uma dificuldade em viver de uma forma mais coletiva. Nós, de uma forma geral, nós passamos a nos individualizarmos muito. E isso é importante para o autoconhecimento. No entanto, eu preciso pensar nas minhas habilidades sociais, né? Como eu desenvolvo essas habilidades, até para me abrir para conhecer alguém. Agora, se eu não me conheço, não tem como eu me abrir para conhecer o outro. Exatamente. Vamos ser felizes com a gente, primeiro, né? E continuar plantando conexões de amizade, de relacionamento. Arthur, muito obrigada. Foi muito legal o nosso bate-papo. Até a próxima.